Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou experimentar piscina. Já ouviu falar? Pois é. Para quem não sabe, ou que nem eu, que não sabia, piscina é um prato típico da região do Nordeste, mais especificamente da cidade de Amaragi. A piscina é tipo um bolinho, eu chamaria de bolinho. Eu vou mostrar aqui para vocês como é. Quem fez não fui eu, por isso que eu não trouxe a receitinha aqui, foi a Marocas Vegan. Eu vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. Então, se você gosta muito de comida nordestina e acha que não é possível veganizar, pode acreditar que é possível sim. É possível fazer cuscuz também, fica muito bom, um baião de dois. Tudo a gente dá um jeito de veganizar. A piscina é feita com farinha, coentro, uma massa de feijão. Eu estou salivando aqui para experimentar. Vou mostrar para vocês como é. Se vocês estão vendo aí, você faz o formato que você quiser, e geralmente é assim um bolinho. E você pode tanto fritar ele quanto assar. E aí, a Marocas colocou aqui uma cebola caramelizada. Vamos ver se é bom mesmo. Ai, o cheiro está ótimo. Gente, você consegue sentir o gosto do feijão. Você sabe que tem feijão, mas não tem os grãos, né? Porque como é uma massa, fica muito, muito gostoso. E aí, eu vou experimentar agora, assim, gente, com o dedo de moça. Muito bom essa pimenta. Eu acho que não é o nome dessa pimenta, dedo de moça. Acho que tem outro nome. Biquinho. Isso, é pimenta biquinho. Muito, muito bom. Bom, se você quiser encomendar qualquer comidinha vegana e comidinha nordestina vegana, só contatar a Marocas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu vou aproveitar e vou me deliciar, né, pessoal? Beijinho da Mica. Até o próximo vídeo. Tira o olho. Tira o olho. Tira o olho. Tira o olho. Tira o olho da minha comida.